Oi gente verde, aqui é o Marcelo Zidias, esse é o canal Jardim da Marli Essa aqui todo mundo conhece, a Crassula Arborense 1 do Latifolia E essa aqui também é uma Crassula Arborense 1 do Latifolia Por que eu estou mostrando essa aqui? Essa aqui, vejam, ela já é uma arvorezinha, um pouco menor que essa aqui Mas já é uma arvorezinha Ela foi cortada, suas raízes que estavam com nematódio E é uma raiz mais grossa que meu dedo O caule dela já é mais grosso que meu dedo Ela levou mais de 3 meses para crescerem as raízes Quando ela é desse tamanho assim Se fosse um caule fininho, não demora muito a crescer a raiz Mas um caule mais grosso, demorou 3 meses para crescer as raízes Então, se acontecer isso com vocês, não se desesperem Faz parte do processo, ok? Um abraço em todos